Olá galera tudo bem com vocês vídeo hoje vou falar sobre o mercado da bola com muitas notícias boas tem jogador novo contratado, especulação de jogador novo, pipico pode ir pro bota e muito mais então solta a vinheta 2 novos reforços, sabe aquele último mercado da bola que eu postei? sim, antes após ele se eu postei no senhor Herbert e Geazi que é um zagueiro que veio para substituir a aposentadoria de Dan Moraes e o Geazi que é a das bases do Tricolor e veio para a supercedor de Martin Rodríguez partindo agora para as negociações, especulações ou rumores como vocês preferirem chamar o santa está sondou o meia Anderson Anderson do Ferroviário mas o santa não vai poder contatá-lo apenas o ferroviário liberado para transferência pois conta dele vem até maio de 2022 2022 os outros não tem dinheiro para pagar o valor da multa e nem o decôpio e também foi especulado que pipico não bota fogo eu falei num vídeo que saiu na segunda que não não é verdade que pipico não vai no bota fogo então tire sua cabelinha da chuva o batafoguete porque pipico fica e João Paulo e eles possivelmente voltam João Paulo quando tiver belas velho e Bruno Moraes a qualquer momento a qualquer momento um atacante pode ir acertar com o santa e voltar atualmente ele se é no tiba alfo rajari esse foi o mercado da bola espero que vocês tenham gostado se gostou desse seu like se inscreva valeu e avanço de santa